Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal VG Sound. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o André, o cara da parte elétrica aqui na oficina. Vamos lá, mais um vídeo pra playlist do Focus e mais um vídeo daquele tipo procurando pra cabeça, né? Arrumando pra cabeça. Vamos lá, todo mundo sabe, se não sabe vai ficar sabendo agora. Ó, esse tipo de Focus aqui, ó. No banco do motorista, ele vem com ajuste de altura, né? Cadê a maçanetinha dele aqui? Essa é a maçanetinha dele, pro ajuste de altura do assento. Só que o esquerdo do motorista. Então vamos lá, o que que eu fiz aqui, ó? Tá vendo? O que que eu tô fazendo? Ó, aqui é o eixo que faz a movimentação do assento. Tá vendo? Vem a ponta e essa maçaneta, ela viria aqui, assim, vai. Tipo, aqui tem uma bucha, tá? Coloquei essa bucha aqui. Tem a maçaneta e você, igual um vidro, você vai girando ali e ela vai subindo, girando ao contrário e vai descendo. O que que eu fiz, ó? Eu tinha isso aqui já guardado comigo. Sabe aquela velha história? Um dia você vai precisar, um dia você vai arrumar um lugar pra colocar? Então, eu vou chutar baixo uns 20 anos isso aqui. Honestamente, eu não sei nem se fabrica mais. O fabricante, o nome dele, se chamava Eleva. Deixa eu ver se eu tenho marcado aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? De repente, se ele quiser fazer a busca no Google aí, ó. Eleva. O que que isso aqui era? Um adaptador pra máquina de vidro manual e você fazer elétrica. Você usava, na época, isso aqui, você colocava no lugar da maçaneta, tá vendo? Vinha com uma bucha, aqui vinha com um eixo da engrenagem, um cabo, tipo um cabo de velocímetro, e aqui um motor, que você vai e rosqueia o cabo. Cadê? Eu tinha um motorzinho, velho. Aqui, aqui, ó. Esse aqui tá funcionando, mas por um lado funciona bem, por outro lado ele esquenta muito. Tá vendo? Ó, o furinho pra encaixar o cabo e a rosca da trava. Então, o que que eu tô fazendo aqui, ó? Ó, eu prendi ele aqui, travei ele aqui, tá bem preso. Ele já vem com essa capa de borracha, que é justamente pra você prender dessa forma e ele também não fazer barulho, tá vendo? Tá bem preso. Aí vem um cabo com suporte, né? E agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer, ó, tá vendo que tem a marcação já aqui, ó, pra colocar o interruptor. Eu vou fazer o recorte dele, colocar o interruptor. O interruptor já tá aqui. Esse modelinho aqui. Ali no carro eu já fiz a... Que não tem muito segredo, né? Praticamente eu já puxei um fio corrente aqui, ó. Que é um fio positivo direto. Puxei da base. Negativo ele vai fazer no próprio banco, porque na hora que o banco aterrar, que eu parafusar o banco aqui no chassi, ele já vai fazer o aterramento, né? Então... Então eu vou fazer isso. Agora eu vou terminar lá de colocar o interruptor, vou fazer o furinho, colocar o interruptor, fazer a ligação e vir colocar aqui no carro. Vamos lá fazer isso e a gente já continua o vídeo. Se eu colocar no lugar, eu vou só dar uma esclarecida aqui como é que foi feito a ligação. Então vamos lá. Peguei o fio do motor. No caso aqui desse soquetinho aqui, é o verde e amarelo. Eu já liguei no motor. Já tá ligado no motor. O negativo do interruptor aqui, que no caso desse chicotinho aqui é o marrom. Eu já aterrei ele aqui na própria parafuso da estrutura do banco. E agora eu vou ligar só o positivo lá. Entendeu? Então é bem simples. Eu só puxei o positivo. Que o negativo aqui na hora que eu parafusar lá no chassi do carro, na carroceria. No chassi, né? É. Ele já vai dar aterramento em todo o sistema do banco aqui. Então praticamente por isso que eu só precisei puxar praticamente... No carro eu só puxei um fio. Que é o de alimentação. Aterrado no parafuso do banco. Os dois do motor aqui, que é o verde e o amarelo. Esses dois aqui, azul e branco, ele tá ignorado aqui porque é um interruptor de vidro elétrico. Esse aqui seria os comandos do vidro do motorista que vem para o passageiro. No caso aqui é desnecessário. Tá? Vamos continuar e ir lá para o carro agora. Aí pessoal, finalizado a parte da automação aqui, né? Então aí ficou o motor, tá vendo? Com o cabo. Ele puxando aí para a lateral. Deixa eu ligar a luz da lanterna aqui, ó. Fiz o chicotinho. Aí ele tá saindo do assoalho, ó. Coloquei uma tomadinha. Para quando precisar remover. O banco ficou tipo só um fio mesmo aqui. Saindo do assoalho. Aí vem com a tomadinha. E vai para a alimentação no banco. O cabo aqui, lembra que eu tinha prendido, ó, essa parte aqui, ó, que é dele? Acabou estourando porque eu achava que o eixo aqui, ele ia subir junto com o assento. Mas não, o eixo fica sempre nessa altura. E aí o assento foi subindo, como essa orelhinha para travar ele aqui, é presa aqui do lado, né? Aí ficou que quebrou, ó. Então tipo, o que que aconteceu? Ela foi subindo, mas o eixo aqui não acompanhou até quebrar esse plástico aqui. Deveu até um susto na hora, mas... Tranquilo. Depois que eu vi o que que aconteceu. Então vamos lá. Vocês vão perceber... Ele tá todo baixo, né? Que é esse ajuste para criar esse buraco. Para a gente meio que ficar travado aqui na curva da coxa aqui, ó. E aí a opção de você subir para pessoa de baixa estatura. Ó, que legal. Subiu todo. Tá vendo que aí ele fica rentezinho aqui, ó. Ele fica bem alto. Ele tá mais alto que o banco do outro lado, ó. Dá para ver por aqui, ó. Dá para ver os dois bancos. Se eu colocar o meu... Olhando aqui, a gente não vê o banco do lado de lá, ó. Vou ter que subir, 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 ó. Agora que eu tô vendo, tá? Ele deve tá aí por volta de uns... Uns três centímetros mais alto que o lado dirá. Aí ficou legalzinho, ó. Aqui a instalação. Aqui o botãozinho. Dá para descer. Certinho. Tá vendo? É isso aí, pessoal. Ficou legal. Gostei. Até porque... Não é só eu que uso o carro, né? Deixa eu virar para cá para não ficar contra a luz. Se não... A imagem fica escura. Eu já percebi isso. Então, como tem minha esposa também, eu gosto de andar nessa posição que ele fica um buraco. Né? Que a gente se... Fica na posição de pilotagem mais baixo. O painel fica mais alto. Eu me sinto mais confortável nesse ponto. Mas minha esposa, ela já se sente confortável. Ela quer olhar toda a frente do carro. Ela... Ela... Ela prefere o assento mais alto. Então... Eu achei essa opção legal de fazer isso aqui nesse carro. De ficar automatizado na parte elétrica. Até porque... Quanto menos trabalho a gente der para a mulher, melhor, né? Quanto for mais prático, melhor ainda. Então é isso aí. Espero que tenha gostado. Aí vão me perguntar aí, onde eu compro esses motores? Como eu disse aí... Eu não sei se ainda fabrica. Faz a busca aí por eleva. Eu lembrando, eu vou fazer a busca. Dependendo se eu encontrar, eu deixo o link na descrição aí. Se eu encontrar. Tá bom? É uma peça que, como eu disse, já tem mais de 20 anos comigo guardada. Sabe aquela velha história que quem guarda tem? Vamos ver. Chegou a hora de usar. Tá bom? É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Mas comente aí por que que tá dando dislike. Pra eu conseguir melhorar os próximos vídeos. Se precisar de um socorro pra ajudar, o link do Uauwap tá na descrição do vídeo. Vai ter o link do WhatsApp também na oficina na descrição do vídeo. Isso aí é só pra orçamento, agendamento e serviço. Tem o link do Instagram também. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo. Fui.